Estou louca, estou louca, quero levar tudo, quero levar a loja tudo, pra que isso aí? Ah, sei lá pra que. Gente, nós estamos aqui em Magé e adivinha aonde nós estamos vindo, aonde vó? Na loja do 20. Ah, na loja do 20. Gente, ela é a louca da loja do 20. Por que você gosta tanto da loja do 20, vó? Ah, eu amo, eu gosto muito, eu pudesse ficar ali dentro o dia inteiro, tão louco que eu vivo. Tem muita coisa boa? Muita, muita. Tudo ali é bom, até as pessoas que atendem a gente. Tudo bom. Tudo muito bom, muito bom. Fico encantada. Então, vamos lá. Vamos nós. Vai ela, ó. Vai ela. Olha, ela você aguenta nessa loja do 20. Sabe, eu nem queria comprar, meu Deus. Vamos tirar a cabinha aqui, né? A gente joga a vim aqui toda hora. O que eu quero que você faça. Da loja de 20, gente. Você tem tudo que é tipo de vasilha. Você tem escorredor de macarrão, panela, chaleira, leiteira, frigideira, caneca. Temos aqui, ó, jogo de talheres com 16 peças. Tudo é 20. Você tem cada item é 20 reais. Copo, vasilha. Não, muita coisa. Muita coisa. Tem que fazer igual o joguinho de copa. Tulipas. Olha, três tulipas. Por quanto? Quanto é? 20. Tudo aqui é 20, gente. Eu acho que eu vou ter que comprar o meu. Vai ter... Olha só. Ela tá comprando as coisas porque... Na casa tá faltando. Não tem, né? Fala boa. Olha, gente, ó. Conjuntinho de botar azeite e vinagre. Ih, ó. Muita frigideira. Muita panela. Muito tabuleiro. Eita. Gente, não sobrou uma panela de expressão pra contar a história. Olha, gente. Tabuleiro. Frigideiras. Lixeirinhas. É muita coisa. A assadeira de vidro, olha. Olha a assadeira que vai no forno, gente. Que delícia. Que loja é essa? Desse aqui eu já levei. Já levou esse? Desse aqui também já levei. Mas divide, olha. Vai no micro-ondas esse? Vai. Esse vai no micro-ondas. Isso, eu tô levando no micro-ondas. Que gosto. Eu boto tudo no micro-ondas. Eu boto até você no micro-ondas. Ah, não. Eu não. Boto de plástico, boto de vidro, qualquer coisa. Não, você é maluco demais. Eu sei. É, obrigado. Bola pra cá que eu vou pra me poder. Ah, levado. Olha, mãe, essa panela é muito pequena, hein? Ai, quem tá aqui, meu, filmando, ó. Gente boa. Olha, sandália, espantufa, pra dormir. Olha, extensão. Gente, era uma comédia. É progredo de vaso pra colocar planta. Ela não engorda de planta, cara. Que é vaso pra planta pra quê? Não interessa, garoto. Tua hora, beija. Eu, hein? Meu Deus. Tô louco. Tô louco. Meu Deus. Quero levar tudo. Quero levar a loja toda. Pra que isso aí? Ah, sei lá pra quê. Eu quero levar, quero levar. Quero levar. E essa bolsa aí? Jesus. Isso aí, ó. Não sabe nem o que que serve. Eu quero levar. Não sabe nem o que que é isso. Um varal muito uso. Ah, que gracinha. Ih, é varal de calcinha. Acho que é um desse que eu quero. Ah lá. Poxa vida. Tem loja melhor que a loja do 20? Não. Só essa aqui. É a melhor. Essa é a melhor. É isso, gente. Aqui na rua da igreja em Magé, hein? Pertinho da igreja. Tarde linda, né? Magé é linda demais. Tarde linda, né? Tarde linda, né? Tarde linda, né? Tarde linda, né?